3, 2, 1. Seja bem-vindo e inscrito no canal trazendo mais notícias sobre o que é PM Ceará. Primeiro uma errata, Mr. M pedindo desculpa, perdão aí a todo povo cearense no concurso da PM, tá? Que eu peço perdão mesmo, porque o que acontece? Sempre que eu vou fazer uma análise da nota de corte da PM Ceará, eu falo, olha, vai tantos para corrigir a redação. Vai ser tantos para corrigir a redação. Gente, eu faço toda hora, eu estou pensando na PC Paraná, na CEAP do Pará e alguns outros concursos que tem a questão da redação discursiva na segunda fase. E a gente sabe, né? Só que na hora de fazer, de gravar, a gente esquece que a PM Ceará não tem a segunda fase, a questão da redação. Então, na verdade, é o número de vagas para a segunda fase. E é isso que a comissão de aprovados está brigando para que se aumente de 1.700 para 2.480. Eu acho que tem até, eu já falei ontem no vídeo, ou segunda no vídeo, se não me engano, sobre essa questão de conseguir mais vagas para a PM Ceará e que possivelmente pode acontecer isso. É verdade, a gente está trazendo a informação para vocês, tá? Então, novamente, eu venho informar vocês, eu venho pedir desculpa quando eu erro e eu erro aqui. E não tem problema, né? Eu acho que a notícia foi dada de que eu fiz análise de nota de corte. Eu ainda acredito que seja muito parecido com aquilo que eu passei para vocês, tá? Se for corrigindo mais, olha de novo as relações, se tiver mais gente na segunda etapa, então vai baixar a nota de corte, como eu falei para vocês. E, novamente, é uma previsão que eu ajudo você, tá? Provavelmente, eu acredito que se eu errar, é por um, dois pontos, tá? Então, é uma previsão, assim, muito perto daquilo que vai acontecer. Minha opinião, ok? Então, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Por favor, a família Misserime está crescendo. Eu conto com você. Vem, vem, vem. Vem com a gente. Uma oi, em ritmo de festa. Uma oi. Mas você gosta do Misserime? Uma oi. Então, eu peço para você para vir para o nosso programa, para vir para o nosso canal e se divertir também. E hoje eu trago esse assunto que é muito importante, né? Que a comissão está organizada e eu mostro para você. Se você fez outro concurso, qualquer concurso, o que eu vejo é sempre que uma comissão se organiza, busca estratégias de conseguir o objetivo, que aqui é um número maior de convocados para a segunda fase, acaba que, às vezes, alcança. Então, eu trago para vocês agora a informação que eu acompanho o mundo dos concursos, eu não fico a esmo, né? Então, eu estou sempre atrás da notícia e aqui a gente tem a notícia da comissão. Esse vídeo é divulgado segunda-feira por um membro da comissão. Eu vou colocar agora para vocês aqui e vou continuar acompanhando, né? Esse membro para a gente ter novidades aí de como que vai o andamento dessa possibilidade de mais vagas na PMC Ará. E até você pode usar isso aí em outros concursos aí pelo Brasil inteiro, né? Para usar até para mostrar a necessidade que pode ser que aconteça aqui e mude a causa de barreira. Então, agora eu congelo para você ver na tela agora o depoimento deste aprovado. Galera, quem está falando é o Lucas Borges. Eu sou um dos membros da comissão que representa aí o grupo dos aprovados PMC 2021. A gente está aqui para passar algumas informações para vocês, porque, assim, tem muita gente que está entrando no meu privado para perguntar a gente a respeito se a gente não está se mobilizando, se a gente não vai conseguir reuniões com deputados. Bom, para não ficar muito repetitivo, eu vim gravar um vídeo e passar para vocês. A gente está, assim, se articulando, tanto eu como os demais membros da comissão. Inclusive, a gente já tinha marcado duas reuniões para a semana passada. Não ocorreu, porque aconteciam alguns imprevistos com os deputados. Eles tiveram que desmarcar, tá bom? Mas, de antemão, eu deixo avisado para vocês. Essa semana, possivelmente... Por que possivelmente? Porque vai depender da agenda dos deputados. Tem dois deputados aí que possivelmente possam estar nos recebendo essa semana, tá bom? A pauta, ela já está pronta, já está impressa. E os membros que forem para a reunião com um desses deputados irão levar, tá bom? Possivelmente seja eu que vá para essa reunião e mais algum membro, tá ok? Então, quando for na terça-feira, eu vou entrar em contato com um dos deputados para confirmar se a reunião realmente vai acontecer essa semana. Caso a reunião seja marcada e aconteça, estarei gravando um vídeo ou até mesmo avisando vocês através do Instagram oficial do movimento e também através do Telegram, do grupo do Telegram. E peço a vocês que entrem no grupo do Telegram, que sigam o Instagram oficial, porque isso é de grande importância, porque quanto mais pessoas estiverem participando desse movimento, melhor será. Porque a gente sabe, estamos em uma época de eleições, né? Então, quanto mais pessoas estiverem participando, tanto vai ser bom para a gente, do movimento, como vai ser bom para o deputado que vai nos apoiar, tá ok? Então, de antemão, digo para vocês que tem dois deputados aí da base aliada do governo que se interessaram pela causa e eu estou só aguardando eles entrarem em contato comigo ou com os demais membros da comissão para a gente poder marcar a reunião, tá ok? Eu vou deixar o link do Telegram aqui na descrição, vou deixar o link do Instagram aqui na descrição também. E, mais uma vez, reforço, vamos entrar no grupo do Telegram e vamos seguir o perfil oficial, tá ok, galera? Então, eu desejo para vocês aí um ótimo começo de semana e vamos ficar no aguardo que durante essa semana eu vou trazer novidades para vocês. Valeu! Pois, muito bem, aí foi ele que falou, né? Então, fica o vídeo aqui e fica o meu desejo para a comissão de aprovados que realmente se consigam colocar um número maior de pessoas na segunda fase. Eu vejo muito importante porque não muda muita coisa, né? Só vai ter mais pessoas aí, não tem redação para corrigir, como a gente falou, né? Meu erro, né? Eu sempre falo errado, mas eu falo errado, mas eu penso certo, tá? Então, na segunda fase o que acontece é não vai prejudicar, acredito que ninguém. Vai ter um benefício aí que o governo vai ter mais pessoas para durante esses quatro anos poder nomear. E lembrando que se não tiver cadastro reserva, pode ser que se precise, né? Precise de pessoas e aí não tem para nomear. Então, essa é a nossa dica, essa nossa contribuição aí com a PM do Ceará, com o pessoal que fez concurso da PM do Ceará também, para que vocês aí tenham sucesso no preço de vocês, de conseguir aí talvez essa mudança, essa alteração que vá diminuir a nota de corte, fazer com que mais pessoas aí formem o cadastro reserva da PM do Ceará. E novamente eu digo para vocês, se você puder atravessar o Ceará, viajar do Ceará para o Rio Grande do Sul, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 4 mil vagas, 6 mil para a segunda fase, né? Então, 6 mil vagas é um número, um quantitativo muito grande. Então, daqui a pouco, se você conseguir viajar do Ceará para cá, uma boa dica, eu quase que fui fazer a prova no Cefá Ceará aí de auditor e acabei me deslocando para a Polícia Federal e estudei para aquela prova. Mas eu quase que viajei ali, não é tão barato, depende da hora que você vai fazer, acho que é uns 700 reais a 1.200 uma passagem de avião, né? Só de ida, então ir de volta às vezes tem um custo. Mas se você quiser, 4.600 salários, 4 mil vagas, 6 mil na segunda etapa e eu acredito que todos que conseguirem sim a nota mínima vão ser aprovados no concurso porque é muita vaga, gente, e saiu agora a prova em dois meses. Então, fica o convite. E novamente agradeço o carinho do povo cearense, o carinho do povo paraense, o carinho do povo nordeste, que eu tenho coberto todos os concursos que saíram aí do nordeste, né? Então, muito obrigado. O norte também, né? Não só nordeste como norte. Então, o carinho de todo o povo nordeste e norte que tem estado comigo e gostar do canal, esse canal cresce em 70% pelo carinho que eu tenho do povo aí do nordeste. Mesmo eu sendo gaúcho, eu vou ser sincero para vocês. Onde eu sou mais reconhecido até agora em concurso é nos concursos policiais aí do norte e nordeste, né? Que são os concursos aí que eu mais cobri, tirando o PRF, PF, PCDF, né? Então, agradeço muito o carinho de vocês, ok? Então, é isso aí. Não saia ainda agora o finalzinho. E é só, pessoal. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Inscreva-se no canal, por gentileza. Faça parte da família Mr. M. Assista o vídeo. Tem um, dois vídeos aqui para você assistir. E tem o botão de inscreva-se. Não saia daqui sem se inscrever. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho de todos vocês que têm acompanhado o meu canal e que já se inscreveram. É por causa de vocês que esse canal tem crescido. Muito obrigado do fundo do coração pelo carinho a todos. Deus no controle, sempre.